A temporada do Coritiba tá ruim, pra não dizer que tá horrível, e ela pode piorar, porque um dos principais jogadores do coach nessa temporada, o Sabino, pode deixar o time no meio dela. Tu vai entender tudo isso no vídeo de hoje, mas antes já deixa o teu like nesse vídeo que é fundamental pra divulgação do conteúdo e também pra que tu receba mais conteúdos como esse aí no YouTube, né? Mais conteúdo do Coritiba, então deixa o teu like no vídeo que é fundamental pra isso. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, temporada do Coxa, ela é muito complicada, né? Porque pra ser rebaixado, sinceramente, não falta muito, porque o Coritiba tem aí que fazer mais de 20 pontos nas rodadas que faltam, a gente não tem muita certeza que o Coxa vai conseguir fazer aí mais de 20 pontos, né? 23, 25 pontos, vai ser realmente muito difícil. O que dá uma esperança pro torcedor do Coritiba é o fato da temporada ser muito irregular e os times oscilarem muito. E a coisa está realmente muito imprevisível nessa temporada e tem muito time ali a 5, 6, 7, 8 pontos do Coritiba, do Z4. Times que podem dar uma oscilada, o Coritiba dá uma arrancada e conseguir aproximar e depois brigar pra sair da zona de rebaixamento. Mas tá muito difícil e precisa manter os jogadores importantes no time porque não pode mais inscrever novos jogadores. Então é uma situação muito complicada pro Coritiba. E aí veio a notícia lá no portal Esportes News Mundo, depois foi repercutido por outros portais também. Então não é aquela notícia que sai só lá num portal, não. Saiu em vários portais primeiro no Esportes News Mundo. E eles trouxeram que o Santos, o time que o Sabino tem contrato, recebeu uma proposta pelo jogador. O Sabino tem contrato com o Santos até o final de 2022. Não saiu muito bem de lá, tanto que fez aí duas temporadas por empréstimo no Coritiba. Não é um cara que ganha salários muito, muito altos. Por isso mesmo que o Coritiba contratou. Porque o Coritiba faz esses empréstimos assim, onde ele não paga a totalidade de grandes salários. São mais salários pequenos, onde ele vai pagar uma parte ou vai pagar a totalidade. No caso do Sabino, é um salário realmente muito pequeno. E o jogador então recebeu essa proposta do Kashima Anders do Japão. Uma proposta de 700 mil dólares pelo empréstimo do jogador durante um ano. Sendo que o Santos ainda vai receber 2,6 milhões à vista. A totalidade de reais vai dar 3,7 milhões. E 2,6 milhões entram no caixa do Santos assim que a transação for concretizada. Então é um dinheiro muito bom para o Santos. Mas tem um problema nessa história. Tanto para o Santos, e na verdade tem uma solução para o Coritiba. O Kashima quer a resposta até segunda-feira. E talvez não dê tempo para o Conselho Deliberativo do Santos votar. O Santos precisa da aprovação do Conselho para fechar negociações. É o que está acontecendo com várias negociações do Santos nesse momento. É um clube que passa por uma crise política muito grande. Então teria que ter aprovação de todo mundo. E não é muito fácil, muito rápido conseguir isso até segunda-feira. Que é o prazo do Kashima Anders. Mas é uma proposta muito boa. E é uma proposta que talvez o Santos aceitasse se tivesse mais tempo. Porque é um jogador que não está na Vila Belmiro. Não está rendendo futebol para o Santos. Está em outra equipe. Não é um jogador que recebe grandes salários. Então é um jogador negociável, um jogador jovem. Talvez o Santos queira permanecer com o contrato com ele por mais tempo. Para de repente no final da temporada vender por um valor maior. Deixar ele se valorizando no Coritiba. Mas essa proposta atual eu vejo como boa para o Santos. Que é um time que não tem dinheiro. Então dois milhões entrando no caixa do Santos agora. Realmente pode ser bom. Sendo que o contrato é por empréstimo. Ele não é um contrato de venda. Então o jogador ainda pode se valorizar lá. Ficar conhecido no mercado asiático. No mercado japonês. E de repente ser vendido ali na frente por mais dinheiro ainda. Então é uma proposta boa. Mas também acho bom em ficar no Coritiba e se valorizar. Mas é para o Coritiba ficar com o sinal da alerta. Porque se perder o Sabino. Vai ficar realmente muito ruim. A temporada do Coritiba. Porque não tem como escrever novos jogadores. E um dos poucos jogadores que consegue se destacar na temporada do Coritiba. É justamente o Sabino. Já foi assim o ano passado no acesso. Está sendo assim nessa temporada. Então o Coritiba não pode perder o Sabino nesse momento da temporada. Vai ser muito ruim para o time. Se o Sabino for negociado. E ficar sem o jogador. Principalmente ali para aquela reta final. Que vai ser muito determinante. Para saber se o Coritiba vai ficar para o Z4. Ou vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Para 2021. Bom. Comenta aí embaixo o que tu acha. Dessa proposta. O Kashima Anders é um time forte no Japão. É o time que o Usago treina. É um time que tem dinheiro. É o quinto colocado lá na J League. Então é um time forte. É um time que tem poder aquisitivo. Pode contratar jogadores. Então tem que ficar realmente muito alerta. Comenta aí embaixo o que tu acha disso. Te inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações. Para receber os próximos vídeos de Coritiba aqui no canal. Tem muito vídeo de Coritiba. Falando em zagueiro. Esse dia eu falei do Miranda. Da possível volta dele ao Brasil. E tudo mais. Se quiser dar uma conferida aqui no card. Pode ir lá ver. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.